I don't know if you want me to come over Don't wanna ask, really I should know Hora de Corban, Marcia Naglia E agora, sempre que a gente grava Corban Não é uma convidada só, são duas Porque a Nala não larga a roupa Não, e ela me ajuda Porque eu não seria pra onde que eu tenho que olhar Ela sabe tudo, né? Sabe, olha ali, ela sabe exatamente onde a gente vai A Nala tem uma pessoa dentro, né? É verdade, querida Rô, viemos com novidade Novidade boa, não é? Tem uma promoção de quatro ambientes Pra você fazer na sua casa Ou na casa que você está comprando Ou se você vai casar Pra fazer quatro ambientes, não é, Rô? Sim, a gente tá fazendo os quatro ambientes Que são os dois dormitórios A cozinha, né? E o banheiro Dependendo do estilo do painel A gente consegue encaixar junto Ah, é? Sim Não, com a roupa, olha gente, com a roupa Tudo é conversado, né? Tudo é negociado Desde que fiquem a qualidade, né? Claro A gente não abre mão A gente é meio chato pro material Segundo Ali, antiga Onde a Rô mesmo vai na sua casa Tira as medidas E entrega-se em tempo recorde E também instala em tempo recorde, não é, Rô? Porque quem instala é a tua equipe, não é? Não são, não é terceirizados Não, somos nós mesmos que fazemos a instalação E assim, a gente tenta fazer tudo assim Às vezes até se precisar voltar duas Às vezes até três vezes eu já retornei Pra fazer conferência de medidas Pra gente conseguir, por exemplo, um apartamento imobiliário Que a gente instala em quatro dias É maravilhoso isso, não é? Além do preço, da rapidez A Corban possui, assim, ó Todos os tipos de materiais, não é, Rô? E vocês colocam até a pedra, não é? Sim, até a pedra nós estamos colocando E trabalhamos só com a MDF Nós não trabalhamos com aglomerado, MDF Essas coisas aí a gente não trabalha Então, assim, ó Chama a Corban E deixa a sua casa Te linda de linda Que não tem lugar melhor do que a casa da gente